Olá, o meu nome é Bruno Soares. A Umbelousa chegou a leria e exclusivos também. Estou aqui hoje para vos mostrar uma moradia a dois minutos do centro da cidade, próxima de comércios e serviços. Esta moradia é composta por três pisos e divide-se em duas habitações distintas, sendo por isso uma excelente oportunidade, quer para investimento, quer para habitação. E com rentabilidade garantida. No primeiro andar desta moradia temos um hall que faz a distribuição de toda esta parte da casa. Tem uma sala com vistas desafogadas e acesso a um terraço. Uma cozinha totalmente equipada com acesso a uma dispensa e ainda no mesmo andar um WC de serviço e dois quartos ou escritório. No resto de chão temos uma habitação totalmente independente composta por cozinha em open space, três quartos, dois WCs e um escritório. Subimos as escadas e encontramos duas suítes com delícia privativa e vistas desafogadas. Esta moradia possui duas garagens com entrada independente, lavanderia e churrasqueira e um espaço exterior que pode ser muito bem aproveitado para zonas de lazer ou cultivo. Parcerias de sucesso dão negócios de confiança. Parcerias de sucesso. 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 Obrigado.